O Spike, quando ele veio pra mim, tinha alguns problemas de agressividade, mas poucos, muito poucos, não muitos. O Ralph, não. O Ralph já veio bastante agressivo, queria morder todo mundo que vinha aqui em casa. Os meus familiares, as visitas, já não vinham mais aqui em casa, porque todo mundo que chegava aqui ele queria morder. Quando eu ia passear com ele na rua também era outro problema, ele queria morder quem tava andando de bicicleta, quem tava gente mesmo, moto, carro, o que passava na rua, até pombo, animal, qualquer coisa, ele queria morder, queria avançar. Tentando educar meus cachorros, eu pensava que eu tava fazendo bem, mas na verdade eu tava cometendo erros. E aí quando, com eles, principalmente na questão do comportamento, né, quando eles estiverem fazendo comportamento, quando eles estavam fazendo comportamentos inadequados, eu acabava reforçando. Pensando que eu ia corrigir, acabava piorando, eu acabava reforçando esses comportamentos. Não conhecia muitas das técnicas do Rafa. Quando eu comecei a fazer o curso do Manual do Cão Ideal, eu entrei pra décima terceira turma, turma 13 do Manual do Cão Ideal. E aí eu comecei a aplicar os métodos que o Rafa havia orientado, né, pra aplicar. Apliquei no Spike primeiramente, depois apliquei no Ralph. E hoje, pode vir qualquer pessoa aqui em casa, porque o Ralph, ele não morde mais. Depois do curso, como antes de eu iniciar o curso, hoje meus cachorros têm uma qualidade de vida mais saudável, são cachorros mais educados. A minha relação com eles melhorou consideravelmente. Então, assim, minha comunicação com eles, meu relacionamento com meus bichinhos melhorou, assim, 100%. É uma outra coisa, assim, é outra coisa agora, assim, eu devo muito ao Rafa. Agradeço muito ao Rafa por essa iniciativa que ele teve do curso do Manual do Cão Ideal. E assim como ele me ajudou muito, foi um divisor de água, tanto na minha vida como na vida dos meus bichinhos, eu espero que também seja um divisor de água na vida de vocês e na vida do relacionamento de vocês com os cãozinhos, com os cachorros de vocês. E eu devo muito ao Rafa, agradeço muito ao Rafa por essas aulas, por esses vídeos, por essas videoaulas, porque foi assim, mudou 100%, 100%. Hoje meus cachorros são outros, eu sou uma outra pessoa, na minha relação com eles também. E assim, foi maravilhoso. Depois do curso foi assim, sem comparação, 100%, 100%. E assim, foi maravilhoso. E assim, foi maravilhoso.